Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Educação vai contar com 250 milhões de dólares do BIRD para a implementação da reforma do ensino médio. E nós vamos então conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes. Olá, Ney, bom dia. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Pois é, Thaisa, o empréstimo desses 250 milhões de dólares foi autorizado pelo Senado Federal nesta terça-feira. O pedido de empréstimo junto ao BIRD, o Banco Mundial, havia sido feito pelo governo federal em janeiro deste ano para apoiar as ações da reforma do ensino médio. O dinheiro será usado para cobrir as despesas nos próximos cinco anos e será liberado à medida que os estados cumpram as metas do programa de resultados do Ministério da Educação. Volto com você. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio para resolver o impasse na exportação de carne de frango para a União Europeia. Segundo o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, os estudos necessários para o pedido já foram iniciados. A União Europeia deve divulgar uma lista de empresas brasileiras que serão descredenciadas e, assim, proibidas de vender carne de frango para os países do grupo. Para o ministro da Agricultura, se confirmada, a medida se caracterizaria como embargo comercial e não sanitário. Uma guerra comercial, porque se você tem um tipo de salmonela que paga 1.024 euros para entrar na comunidade europeia e, a partir daí, ela pode ser consumida, não me parece que estamos discutindo questões de sanidade e, sim, questões de volumes de carga e proteção do mercado interno dele. No último ano, a Polícia Federal deflagrou operações para investigar empresas acusadas de vender carne adulterada e de fraudar resultados laboratoriais que davam respaldo à certificação de estabelecimentos. Em resposta, o governo brasileiro reforçou a fiscalização e os mecanismos de controle, mas alguns mercados internacionais se fecharam ou passaram a fazer mais exigências sobre a qualidade da carne produzida aqui. Além das medidas de controle da produção brasileira, o ministro da Agricultura tem viajado para os principais mercados internacionais para explicar as ações tomadas pelo Brasil. Foi assim também com a União Europeia. Estamos na fase final de abertura de venda de carnes bovinas para a Indonésia, praticamente aberto o mercado. Estamos com o mercado também finalizando, essa semana que vem, carnes suínas para a Coreia do Sul, e aí especificamente Santa Catarina, e também a missão, a tão esperada missão chinesa para aumentar o número de plantas que podem exportar suínos, bovinos e aves para a China, está marcada, foi marcada ontem para começo de maio. Estamos aí na reta final da reabertura da Rússia também, o que vai trazer aí um alento a esses setores que estão tão deprimidos hoje. O monitor do PIB, da Fundação Getúlio Vargas, aponta que a economia continua crescendo. No trimestre terminado em fevereiro, o resultado foi positivo em 1,7%, quando comparado ao mesmo período de anos anteriores. De acordo com a FGV, todos os indicadores foram positivos em fevereiro, quando a comparação é feita em relação a 2017. O Fórum Mundial da Água reuniu no mês de março, aqui em Brasília, mais de 100 mil pessoas, entre líderes políticos, especialistas, expositores e ativistas em defesa do meio ambiente. Entre os projetos apresentados, um que tem impacto local. Jovens do Distrito Federal aprenderam o valor da água, com a recuperação da mata que fica nas margens do rio, ao lado da escola. Uma das formas de recuperar e preservar as nascentes é incentivar e praticar o reflorestamento. Lição que essa turma do segundo ano do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal aprende, além da sala de aula. Só de saber que, a partir desse momento, eu ajudei a preservar a água e ela poder estar chegando, ela limpa, pronta para o meu consumo, isso é muito gratificante. Desde 2016, a escola desenvolve um projeto de reflorestamento da mata ciliar do Córrego Guará, que fica a 400 metros da escola. De lá para cá, já foram cultivadas cerca de 2 mil mudas de plantas típicas do cerrado e 1.500 delas plantadas. Só este ano, foram 150 mudas. O Lago Paranuá hoje é utilizado para abastecimento da cidade e o Córrego Guará é um dos córregos que abastece, um dos principais afluentes do Lago Paranuá. Então, a água do Córrego Guará hoje é consumida por meio do Lago Paranuá e nós, então, de certa forma, somos uma parte grande da população do Distrito Federal que estamos consumindo essa água, todos aqui inseridos na bacia hidrográfica do Riacho Fundo. Os alunos e a professora participaram do Fórum Mundial da Água no mês de março, aqui em Brasília, mostraram o que fazem e também aprenderam. E a lição de preservar esse bem finito virou prática comum na casa dos estudantes. Tenho bastante consciência nessa questão de água, de como utilizar na minha casa, passo o que eu aprendi para a minha família e a gente tem bastante consciência de que é necessário ter uma boa utilização pelo fato de não ser um bem que é infinito. Como um legado do Fórum Mundial da Água, a escola já tem novos projetos de preservação do meio ambiente. Teremos também a implementação de algumas fossas orgânicas, que inclusive servirão de modelos para os chacareiros, que ficam na margem do nosso Córrego Guará. Então, assim, são diversos projetos que nós pretendemos implementar nesse espaço. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho